Chovia na hora do acidente. Os três adolescentes estavam neste Fox Prata que ficou destruído. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro seguia em direção ao anel rodoviário. Na altura do bairro Califórnia, o motorista perdeu o controle da direção. Bateu num poste no canteiro central e capotou duas vezes antes de atingir uma carreta que vinha no sentido contrário. Fábio Júnior da Silva, de 16 anos, e Wendel Fábio Rezende, também de 16, morreram na hora. Wister Moreira Prado, de 13 anos, que é filho de um policial civil, foi levado em estado grave para o hospital de pronto-socorro. De acordo com a polícia, os três estavam sem cinto de segurança. E ainda não se sabe qual deles estava ao volante.